Eu juro por Apolo e tomo por testemunhas todos os deuses cumprir a promessa que se segue. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes. Sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, eu conservarei inteiramente secreto. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém, a ninguém darei droga mortífera, nem aconselharei. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher substância abortiva. Se eu cumprir esse juramento, que me seja dado gozar da vida e da minha profissão. Se eu dele me afastar, o contrário aconteça. Há 2.500 anos, não havia estetoscópio nem ultrassom. Mas já se sabia que a medicina existia para salvar vidas e o aborto para matar. E isso não mudou. O aborto nunca desengravidou. Apenas criou mães e pais vivos de filhos mortos. O alívio pode durar alguns instantes, mas as sequelas físicas e psíquicas podem permanecer para sempre. Por isso, a medicina que defende a mulher é a medicina que não exclui a vida que a mulher leva no seu ventre. Queremos as duas vidas. Queremos todas as vidas. Apenas criou mães e pais vivos de filhos mortos.